E isso que é o que acontece. Então nós temos aqui, por exemplo, Pelém do Pará. Nós temos essa região aqui, tem culpa, Pelém, tem trocamento, e estamos assim, dessa maneira. Super rotados, com a melhoração social, falta a sanidade de base, falta o emprego, falta a educação, falta a saúde, mas essas pessoas saíram lá do interior, dos sítios, das fazendas, para ir para uma cidade dessa, com aquela ideologia que seria o melhor lugar de vida. Seus filhos seriam mais felizes na cidade. Temos aqui o Rio de Janeiro. Nós temos o Rio Grande, o Bambu, aqui a gente tem o Rio Alemão, a Vila Martinha, o Parque da Alcorada, temos ainda aqui o Rio de Janeiro.